O que é esse que tem? Eba! Vamos brincar de boneca! Vamos lá. Maria e Clara, escolhe quais são as bonecas que você quer brincar. Eu quero esse que é mais lindo de todas. Ariel, Esso, a Jasmine e a Mona. E eu vou querer a Branca de Neve, a Elsa e a Rapunzel. Eu vou brincar ali e você vai brincar lá, tá? Tá bom, Maria. Let it go! Let it go! Ah, eu sou a Rapunzel. E eu sou a Elsa. Eu gosto de cantar a música Let it go. Let it go! Let it go! Let it go! Quer que ela for? Let it go! Let it go! Que linda sua música, Elsa. Obrigada, Rapunzel. Tive uma ideia. Vou aprontar uma brincadeira com as meninas. Let it go! Eu vou ver se a Maria e a Clara quer tocar a Branca de Neve. Oi, Maria! Oi, Maria! Eu queria saber se podia trocar alguma boneca só com a minha Branca de Neve. Você quer trocar a Jasmine? Pode ser, Maria. Obrigada. Foi bom fazer negócios com você. Cadê a minha boneca? Ai, eu tinha três bonecas. E agora eu só tenho duas. Eu aposto que foi a Maria e a Clara. Maria e a Clara. Mas agora, como você pegou as minhas bonecas? Não, não, não. Eu só tenho as minhas três bonecas que agora já estão dormindo. Mas eu perdi as minhas bonecas. Vem aqui ver. Olha só. Olha só. Eu tinha três bonecas. E agora, eu só tenho duas. Eu tenho só a Rapa de Neve e a Jasmine que eu toquei com você. É verdade. Mileninha, eu não sei quem pegou, mas eu vou lá voltar brincar com as minhas. Tá bom. Quem pegou as minhas bonecas? Com certeza foi a Mileninha. Ela estava com saudade dela e pegou a minha. Eu vou lá na Mileninha. Mileninha! Você pegou minhas bonecas? Não, não, não. Eu não peguei as suas bonecas, Maria e a Clara. Pegou sim. Vem cá ver. Ah, mas eu tinha três bonecas e agora eu tenho duas. Mas eu não sei quem pegou as suas bonecas, Maria. Eu não sei quem pegou as suas bonecas, Maria. Eu não peguei as suas bonecas, Maria. Eu vou voltar a brincar com as minhas. Cadê as minhas bonecas? Eu não tenho nenhuma boneca. Eu aposto que foi a Maria Clara. Ela me distraiu e aí ela pegou as minhas bonecas. Maria Clara. Maria Clara. Você pegou as minhas bonecas? Não. Mas quem pegou? Vem aqui ver. Olha só. Eu tinha três bonecas. Alguém pegou uma e eu peguei com duas. Eu não tenho mais nenhuma boneca. A matrix. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. A minha é só. O JP negou todas as minhas bonecas. Onde ele está? Ali. Vamos lá. Ai, ai, cansei de troar esses meninos bobos. Vou dar uma descansada. Ele tá dormindo. Agora a gente pode troar ele. Vem aqui, Maria Clara. Eu sei um jeito da gente se vingar do JP. O quê? Ó, a gente pega esses copos, enche de água e derrama na cara do JP. Boa, vamos lá, Maria. Enche aí na torneira. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Meu Deus, gente. O que é que você tem na cabeça? Yeah! Pode! Dei mal! Mãe, mãe, mãe! Você pode fazer um caio na minha cabeça, por favorzinho? Claro! Mãe, mãe, você pode fazer um cafuné na minha cabeça, por favorzinho? Não, não. Estou trabalhando. Mãe, mãe! Mãe, mãe! Fala! Por favorzinho, faz o cafuné na minha cabeça. Não, não. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu vou fingir que esse bichinho de plástico é um piolho. E eu vou dizer que está coçando muito a minha cabeça. E aí a minha mamãe vai fazer um carinho em mim. Eu vou esconder no meu cabelo. E quando ela procurar, ela vai achar. E aí a minha mamãe vai fazer um bichinho de plástico é um piolho. E aí a minha mãe vai fazer um pouquinho mais. Mãe, vem aqui! Piolho? Não tô vendo nem o piolho! Cadê o piolho? Passa muito, filha! Um pouco, mãe! Ai, mas pode continuar! Eu acho que tem bastante! Aonde estão? Eu não sei, tá na minha cabeça, né? Onde tá gostando? Ai, tudo, mãe, aqui! Ai, mãe! Eu acho que ainda tem mais assim! Mais! E agora o que eu faço? O que você vai fazer, mãe? Vem comigo! Vem! Vem aqui, filhinha! Senta aqui! Espera um minuto que eu já volto! Espera! Calma! Ok, mãe! O que será que a minha mãe vai pegar? Tomara que seja um massageador! Pra poder... Ai, não sei! Mas eu quero estar com carinho! Hummm! Avinhão! Ah! Hummm! O que que é isso, mãe? Piolinha! Loção para piolho! Hummm! E uma touca! Vou passar esse remedinho no seu cabelo! E colocar a touquinha! Hummm! Mas o remédio tem algum tipo de massagem especial? Naí nana nina não! Hummm! Grigado! Agora, espera aí! Quietinha! Ok, mamãe! Eu vou trabalhar! Hehehehe! Engamei direitinho a mamãe Pai, você pode fazer um carinho na minha cabeça, por favorzinho Claro, minha querida, só um pouquinho Senta aqui na frente Senta aí Tive uma ideia Vou enganar meu papai Pai, você pode fazer um carinho na minha cabeça, por favorzinho Não, não, não Estou lendo o jornal lá Espera aí Pai, pai, por favor Não, estou lendo o jornal Por favorzinho, pai Sinto uma ideia Pai, pai Não, estou lendo o jornal, não está vendo Mas pai, eu estou com fioito Piolho Piolho? Sim, pai Deixa eu ver isso aí Senta aqui Onde é que tem piolho? Ai, está gostando bastante Tem piolho mesmo Olha aqui O que o bicho é? O que é bom? Onde está, pai? Onde está, pai? Onde está, pai? Vem comigo Eu vou dar um jeito nessas teus piolho Vem aqui Isso, fica zampadinho E espera um pouquinho Que já vou para voltar, tá bom? Já vou para voltar Eita O pai vai fazer uma massagem Ai, eu estou tão feliz Nem está passando Eu fiz isso só Para ganhar um cafuné Hum Ai, eu fico mal àquele Vem com uma massagem Com as mãos preparadas Toda preparada Para fazer um cafuné Não é? Pronto minha filha Agora nós vamos cortar todo o cabelo Dá um joinha pra mileninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal